O agito final de semana aqui na Seul, Coreia do Sul. Só tem jovem aqui. Vamos na churrascaria agora comer. Ai, cansado. Cheio de coreano. Só tem jovem aqui. Sempre em frente. O agito final de semana. Vamos lá. 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 Estou morto de canseiro ainda, andando na mesa de pessoal aqui, pessoal aqui. Ah, muito. Muita gente aqui. Oi. Que daí? Coutinho? Vamos lá. O mentalityく com eles agora. Humação é? Yes, We had something. Um, 3,000 euros. andere дети Então, Archivelocum é uma decisão de ver se encont錆 na mesa, que é menos com um rendimento aqui reconhecer, Aqui não tem nem nada Mas somos estrangeiros Aqui é o que? O que é? É aqui Aqui é o que está ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá